Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula do Chinês de Verdade junto com a China Link Trading. Nesse vídeo a gente vai apresentar para vocês os cumprimentos básicos em mandarim. O cumprimento mais conhecido que a maioria de vocês já devem saber é o famoso Ni Hao. Ni Hao. Uma coisa que talvez vocês não sabem, aqui no Brasil é muito comum quando a gente cumprimentar alguém, já chega lá, praçando, dando beijinho no rosto, mas isso, tome cuidado, isso não se faz na China. Na China eles são países um pouquinho mais conservadores, então os homens geralmente se cumprimentam com um aperto de mão e as mulheres apenas dão uma cena básica de oi, tudo bem, um pouquinho afastado. Não é que nem nós brasileiros calorosos que abraçamos, beijamos e etc. Acho que isso foi um grande choque pra você, né, Tchê, quando você veio? Exatamente. Inclusive, quando eu voltei, acabei esquecendo nesse detalhe, também passei meio vergonha, assim, por causa disso também. Hoje o Tchê é um chinês do Paraguai, vive mais no Brasil que na própria China, né? Bom, após você falar Ni Hao para um chinês, que é o cumprimento básico, que pode ser bom dia, boa tarde ou boa noite, você pode perguntar o nome da pessoa. Pra você perguntar o nome da pessoa, você pergunte da seguinte maneira. Ni jiao chama minzi. Ni jiao chama minzi. Ni significa você, como nós aprendemos na aula dos pronomes. Jiao é o verbo chamar. Chama significa que tipo ou que. E minzi seria o nome. Então, a frase ficaria Ni jiao chama minzi. E pra responder, você simplesmente fala Eu me chamo. Só que em chinês não existe esse me. Então, é simplesmente Eu chamar. Então, Wo jiao. E colocar o seu nome. Então, Wo jiao. Shen, por exemplo. Wo jiao. Arthur. Lembra que eu falei que os verbos não se conjugam? Então, em chinês é muito mais fácil de aprender. Simplesmente, Eu chamar e você coloca o seu nome. Lembrando, esse verbo chamar, você também pode ser usado como se fosse Eu chamar de chamar alguém também. Então, Ah, jiao ta, tipo, vou chamar ele. Então, Wo jiao ta, vou chamar ele. Então, você pode utilizar como se fosse o verbo chamar normal. Não é só simplesmente usado pra perguntar o nome da pessoa. Por exemplo, eu vou chamar o Chen pra fazer os vídeos comigo. Wo jiao, Chen. Tudo bem? Bom, agora a gente vai aprender. Após você perguntar o nome da pessoa e responder, seria muito bacana você dizer muito prazer em conhecer você. Em mandarim ficaria. Hen, gaoxin, renxi, ni. Hen, gaoxin, renxi, ni. Hen significa muito. Gaoxin significa contente. Porque em mandarim eles não usam muito a palavra prazer. E sim, contente, muito contente em conhecer você. Renxi é o verbo conhecer. E ni, ni, ni é você. Hen, gaoxin, renxi, ni. Hen, gaoxin, renxi, ni, man. Muito prazer em conhecer vocês. Não esqueça de deixar o seu like e deixar o seu feedback aqui embaixo nos comentários. É muito importante pra gente. Qualquer tópico ou alguma coisa que vocês queiram aprender, escrevam também. Porque a gente sempre tá de olho e quem sabe o seu comentário pode ser um vídeo aqui no futuro. Exatamente. Então, até o próximo. Zaijian. E não esqueçam, embaixo tem o link do nosso ebook. Faça um download dele pra você começar essa jornada de aprender o mandarim. Zaijian. Zaijian. Zaijian.